Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Molusket, vamos para o segundo episódio de Impostor Factory, nosso joguinho de RPG que começamos ontem, se você ainda não assistiu, recomendo assistir o primeiro episódio pra entender o que tá acontecendo aqui, e nós vamos seguir tentando entender realmente o que que tá acontecendo aqui. A galera tá assustada, ai meu Deus, no que eu fui me meter? A única vez que viemos em uma festa suspeita e isolada sem nossos guardas costas, ai aqueles olhos ainda abertos e aquele cheiro, não aguento mais, a gente teve a morte né, espere! Ai Deus, ai cara, finalmente aconteceu, um dos meus pratos matou alguém, mas eles chegaram a provar a comida? Não, mas isso não importa agora, bem... é, o cara tá assurtado aqui, uma pilha de contratos com palavras manchadas, bom, a gente teve a morte né, vamos ficar bem né, as forças armadas tem que estar a caminho, cara é, é um conjunto de playboys aqui né, que esse jogo nos trouxe que é inimaginável, e vamos trazer o Bop, e o Ibama, vamos, vamos trazer todo mundo, é Vou ser honesto, se quer saber o que eu acho, eu diria que foi um dos convidados Eu também, a não ser, claro, que um de nós tenha aproveitado a oportunidade pra dar essa ideia, sabe, se eu fosse cometer um crime hediondo, seria exatamente assim que eu faria Ele se auto acusando, espera aí, será que o culpado sou eu? Será mano? Ah não, isso é horrível, a faculdade culinária não me preparou pra isso A gente teve o assassinato no episódio passado né, desses sujeitos Ambulância? Sim, mas não acho que estejam respirando O que é isso? Bombeiros? Bem Traga todo mundo Ah sim, os bombeiros também, por favor Sim, sei que é um lugar remoto, mas por favor, venham logo Ah, Lingri né, é uma das maiores suspeitas Sabe o que é mais estranho? Se só quatro pessoas moram aqui, por que precisam de três cozinheiros? Agora não é hora de piadas, o que você tá fazendo aqui em cima agora há pouco? Não era uma piada, e o que está insinuando? Eu te vi subindo as escadas, logo antes de encontrar os cadáveres Mas eu não cheguei a ver aqui em cima, eu estava na cozinha Bom, sim, ok, eu também vi isso Você não tá falando coisa com coisa? Pois é, eu sei Olha, acho que precisamos nos acalmar, é muita coisa pra absorver Cara, não parece certo, tá? O cadáver ensanguentado parece bem rígido, tá? Parece que ele tomou uma facada aqui Por que as pegadas vêm pra cá? Tá bom Estava jogando xadrez, né? Tabuleiro de xadrez manchado Senhor Arrua, por favor, afaz-se e mantenha a distância Ai, poupe-me, querido, já vi corpos o bastante na minha época Mas sabe o que é estranho? Nunca vi ferimentos iguais a esses E os olhos, é como se eles tivessem morrido vendo algo horrível Eles estão esbugalhados, né? Não são ferimentos de balas, nem de facadas Por favor, se afaz-se, Senhor Arrula, não sabemos se os corpos oferecem perigo Ah, paro de reclamar, nem tô tocando neles Bizarro, né, mano? Espera, aonde você vai? Ah, só estou andando Aliás, quando subi e vi toda a cena Você era a única pessoa aqui Ih, peraí, que os ricaços vão me acusar Não Ah, não Isso é verdade, Senhor Reinhardt? O que você estava fazendo aqui? Oi, peraí, eu só estava andando Espera, na verdade, eu vim atrás dela Lindy, depois de sair da cozinha, eu segui ela até o segundo andar Desculpe, mas a senhorita ficou na cozinha conosco Oi? Não, não ficou, não Se sim, nós subimos todos juntos agora mesmo Ai, vou tomar, subiu pra mim Por que tá mentindo, Senhor Reinhardt? Tem alguma coisa que queria nos contar? Não, peraí, gente Eu não fiz nada Não estou mentindo Ela também veio aqui em cima Juro que foi o que vi Talvez o senhor devesse sentar, Senhor Reinhardt Acho que você não deveria ir pra lugar nenhum Não, eu posso explicar Deixa eu explicar Eu posso Meu Deus, mano Isso aqui deu muito errado Por que é que eu estou fugindo? Não fiz nada de errado Minha nossa Antes, quando eu lavei as mãos aqui É idiota pensar nisso, mas O que? As batidas pararam? A porta está destrancada Olá A Lindy De novo Passou Eu estou em outro tempo Eita Consegui mesmo Voltei no tempo Devem estar quase prontos Obrigado pela paciência A doutora e eu É inteligentíssima Espere mais um pouco Eles vão nos fazer Esperar por mais quantas horas Também está ansiosa? Estou mais pra entediada Gostaria de um rolinho de atum? Não, não precisa Me disseram que aqui iria Afluir um rio de dinheiro Inimaginável Mas vendo bem Idina e eu Devemos somar 80% Do valor total da riqueza Presente nessa sala Voltou Para entender da verdade A gravidade da situação Precisamos soltar a química básica A precisamos mesmo? Mano Ei, Lindy Ah, é você de novo Posso ajudar? Sim, só tenho uma pergunta Você não acha estranho Ter tantos cozinheiros aqui? Tantos cozinheiros? Não sei Quantos eles têm mesmo? Como eu estava dizendo, Lindy E você irá achar Extremamente intrigante Ah, sim Claro Do que estávamos falando mesmo? Então Como pelo de gato Costuma ser descartado Em lixeiras comuns Ela realmente não se lembrou Está só fingindo Será que o robô se lembra? O arroz no rolinho de atum Foi feito pelo robôsboa Eu sei, eu sei São de matar Então você comeu Mano Mano, aquilo dali é intrigante Tá Porta está trancada Isso está muito estranho, mano Ok, eu consigo resolver isso Só tenho que pensar Eu só O que? O que? Por que agora eles estão mortos aqui? De novo? Ok, talvez eu não consiga resolver isso Mano Onde está a Lingri? Vou perguntar de uma vez Não compreendo Qual terá sido o motivo? Quero dizer Eu sei que eles eram germofóbicos Mas isso é demais Eu Não acredito Doutor Eil Doutor Hines Quem poderá ter feito isso? O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer comigo? E o mais importante ainda O que vai acontecer com o meu alho? E quando eu passei pela porta Foi aí que aconteceu O tecido refinado das minhas calças Ficou preso na maçaneta E a costura delicada se desfez Ah, e aí vi os corpos Horrível Você reparou em algo fora do normal Quando viu os corpos? Sim, vi sim Vi que estavam mortos Isso Aí eu limparia todas as impressões digitais Quaisquer provas que pudessem me incriminar Na teoria? Na teoria Ok, mas você viu algo Que realmente pudesse nos ajudar A resolver esse caso? Como assim? Isso é uma ajuda Você tem acesso direto Às minhas teorias E eu, o mestre do crime Na teoria Ai, coitado policial Senhor, acho que eu vou precisar De seu nome e identidade Senhor é suspeito Ai, pare com isso, moço Que tipo de cozinheiro Nunca passou por um ou dois assassinatos? A porta tá trancada Tem alguém aí? Sai daqui Esse é o meu esconderijo Ah, isso poderia vir um problema Mas é melhor achar Lindy antes Será que ela tá na cozinha? Não Onde será que tá ela? Tem outras formas de sair Opa A decepção A decepção te trouxe aqui também? Decepção? Tipo, o que está acontecendo na sala Ao lado é chocante e tudo mais Porém É uma pena que tenha atrapalhado Que parecesse ser um começo fascinante Um começo fascinante Quer dizer que Você sabe o que é aquela coisa? Os detalhes não Mas o resumo na sessão de CDC certamente Espera Você não assinou o CDC? CDC? Contrato de confidencialidade Vou tomar isso como um não Bem, não posso falar muito Mas era uma pista Essa coisa mexe com a sua mente Eu tô ficando lé lé já, mano Se a Liri não tá aqui Ela deve tá lá no segundo andar Será que na sala do xadrez? A porta tá trancada Hum, isso é novidade Ó, gatinho Ei, o que você tá fazendo aqui? Nesse tempo todo Você tinha liberdade total pra ir e vir? Espera aí Será? Ah, tinha o gatinho aqui embaixo Não Não pode O gatinho assassino Não, não pode ser Isso é ridículo Ih Ei, pra onde é que foi? O gatinho sumiu Está destrancada Lindo Ai, meu Deus É verdade A suspeita do gatinho Por que aquele gato é tão longo? Quê? Espera Não, não era isso que eu vim perguntar Quer saber? Vou falar de uma vez Tem duas de você É isso aí Eu vi Você tava em dois lugares ao mesmo tempo E mais Acho que a pia lá de baixo reinicia o tempo É sério Não é como naquele filme Feitiço do tempo Mas algo muito doido acontecendo Você sabe que parece um louco falando isso, certo? Pode acreditar Eu sei Tipo, será que eu sou louco? Talvez Mas será que tudo isso é louco? Com certeza Eu tô falando que tem um louco Não sei o que você espera que eu diga Só me responde Você tem alguma ideia do que eu tô falando? Nem um pouco Ah, mentirosa Por que você acha isso? Bom, vejamos Tem corpos lá embaixo Você tá sozinha E vem um desconhecido Chega contar maluquices Se você não está metido nessa situação Por que você não está fugindo? Para onde eu iria fugir? Sei lá Algum lugar longe de mim Olha, sendo sincera Você tá me assustando Mas é mais de uma forma estranha do que Bem Não sei Apenas não acho que você seja o assassino Ou algo assim Como você sabe disso? Nem me conhece? E dados os fatos Até eu me acusaria Não sei explicar É um pressentimento Tem algo em você Sinto que é impossível que você seja o culpado Ok Sei que isso devia ser algo bom Mas me sinto um pouco depreciado Bem E por que você não está fugindo? Do que? De mim Mas Por que eu fugiria de você? Ué Uma desconhecida misteriosa Aparece em dobro Num assassinato em loop temporal Se o que está dizendo é verdade Então me parece que eu Seria a pessoa mais suspeita Não dá pra discutir Mas acho que Tenho um pressentimento sobre você também Sabe Isso tudo é tão louco O que sinto que ainda estou em negação Mas Tem algo em você Que me faz pensar Que seria impossível você ser a culpada Me leve até lá Quê? A pia lá de baixo Ela reinicia o tempo, não é? Acredita em mim? Não Não seja ridículo Mas com isso tudo Querei haver o que está fazendo Você é Shiro dessa forma Então tá Acho que isso é o melhor Que eu poderia esperar Vamos Vou te mostrar Que doido isso aqui, né, mano? A gente tá Vamos ir junto Com a Linri No final das contas, né? Descobrir o que está acontecendo A nossa Suspeita Nossa maior suspeita Virou a nossa maior aliada Ah é, tem uma coisa Me deixe em paz Deixa eu tentar Ei, tudo bem aí? Vai embora Não vou deixar ninguém entrar Até meus guarda-costas chegarem Tudo bem, vou embora Mas você pode dar umas batidinhas na porta A cada cinco minutos? O quê? Por quê? Só pra ter certeza Que você está viva Lógico Você sabe Estando totalmente sozinho aí dentro Se algo acontecesse Ninguém ficaria sabendo E quem sabe Se tem outras entradas Quem se isolam Essas situações São os alvos mais fáceis, sabe? Aliás Num podcast sobre crime Que eu ouvi Outro dia disseram que Pronto Por que você escuta Podcast sobre crime? Difícil explicar Tá Então Essa é a pia da qual falou? Sim Então pronto Pode ir Vai fazer ou não Vou Pensando melhor Espera Ué, não consegue lavar as mãos Com alguém olhando? Não É só que Se importa se fizermos juntos? Por quê? Porque dessa forma Podemos aumentar as chances De nós dois viajarmos no tempo Não sei como Viagens no tempo Via pias de banheiro funcionam Mas Estou cansado De ser a única pessoa louca Sempre que saio desse banheiro Acho melhor que isso Não seja um plano infalível Para tentar alguma coisa comigo Pare de se achar Tem cadáveres lá fora E não estou no clima Então Vamos lá Cara Realmente a pia Espera Que? Caso não funcione Que tal me contar um segredo Que te convença Que já nos encontramos antes A cada segundo que passa Você me parece mais suspeita Eu sei Lavanda Hã? Só Lavanda Tá bom Espera De novo? Você disse Que me conhece De outras linhas temporais Isso Eu achei que você Não acreditava E não acredito Mas Esquece Sei lá Agora estou curiosa O que é que eu te disse? Bem Não falamos muito Mas Ah Você não tinha me dito Que queria me perguntar E mostrar algo? Isso foi na primeira vez Que te vi Acho Hum Alguma ideia do que era? Nenhuma Ok Vamos acabar logo com isso Certo Até que enfim Vamos Espera Não Não Chega Ai O que? Fala puta Deixa pra lá Esqueci o que ia dizer Ok Ok vamos lá Pô Até que enfim Era pra acontecer Alguma coisa? Não sei Talvez já tenha acontecido Nas últimas vezes Eu só abri a torneira E lavei as mãos assim E fechei os olhos assim Aí abri os olhos E saí do banheiro Lind Lindy Ué Só tô eu Ei Ei Ela não tá aqui Mudou de novo a linha Resetou de novo Acho que sou o único que consegue usar essa pia Mas agora vai ser mais fácil Falar com a Liri Ela ainda deve estar no salão de festas Ué Não tem ninguém Que parada é essa? Olá Aquela luz É tão clara De novo Onde está vindo Não tinha uma luminária ali? Que doido Não tem ninguém aqui Será que é do outro lado? Eles também Que porra tá acontecendo mano? Será que eu voltei demais? O que? O que? O que tá acontecendo? Não entendo O que é isso? Meu Deus mano É muita morte ao mesmo tempo Olha isso cara Mano Isso aqui É bizarro Tá São vários dele O que é Essa sensação? A porta tá trancada Porque tá tudo rápido assim gente Eu não tô apertando nem o botão A porta não abre E a porta? Meu Deus O que tá acontecendo cara? Mano Em todas as linhas temporais O que é isso? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que é isso? O que é isso? Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus mano Eu tô mega bugado gente Gente Mas que É... Um só já era problema bastante Um só já era problema bastante O que é isso? A Lingri sabe de alguma parada A Lingri sabe de alguma parada Lingri? Oi Lingri O que é que tá acontecendo? Desculpa Era pra ser Era pra ser Era pra ser Sobre você Mas aí Isso tudo aconteceu Fiz mais Iterações Mas não consegui impedir o erro Continua acontecendo Mas não deveria Espera Não pode ir embora sim Por favor Só me diz o que tá acontecendo É exatamente isso Que estou tentando entender Parece que você não foi reiniciado Que nem os outros Mais uma coisa Pra consertar Reiniciado? Mas isso é bom Você poderia me mostrar O que viu O que vi? Bem Tudo começou Quando eu entrei no banheiro Hoje cedo e depois O que? Hum Vi um monte de coisa estranha Isso poderá ser útil Mas que cachorrada foi essa? Que coincidência Não é? Assim Pareceu mesmo Que a Pia era uma máquina do tempo Mas a chance De as reinicializações Combinarem Tão perfeitamente Com um lavar de mãos Improvável Ainda tá falando comigo? Espera um minuto Eu sou um robô? Desculpa Como disse Eu estou um pouco preocupado agora Mas basicamente Eu criei esse mundo E criei você Quê? 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 Quem sou eu? Meu Deus Não Porta trancada Como assim? Não queria mostrar isso Pra você Nessa iteração Mas Já que preciso te manter Por perto Para a referência Era melhor você ir Dar uma olhada Espera aí Volta tudo Como assim Você me criou? Tipo Que diabos É esse lugar? As respostas Estão ali dentro Ai Desculpe pelas memórias estranhas Mas Vou precisar delas Para uma futura referência Só Tente não pensar muito nisso Não pensar nisso? Sim Não pense nisso Ah é fácil né Pode ir Encontrar aí você lá dentro Mas 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 Nada Entra logo Ela me trancou Que bagunça É melhor deixar que esta Siga seu rumo Acho que de primeira Nunca funciona Mas acontecer toda vez Toda vez que Espere um pouco Gente Eu sei que a gente Tá tentando entender O que tá acontecendo Mas tá difícil né Tá difícil o que tá rolando Ei 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 Você disse que ia me encontrar aqui Meu Deus Uma escada para os céus Tá porra mano Pato 2 Mano Dos céus Cara Tem algo De muito estranho Acontecendo aqui Onde eu estou É estranho Deixar tudo pra trás Dessa forma Mas Por que ela me mandou pra cá Dados Tem uma barrinha de dados Aqui Como se os dados Fossem sendo carregados Mano Que doideira é essa Gente Que doideira é essa Mas bom Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu sou algum tipo de software Meu Deus Qual o sentido da minha existência Não sei Vamos descobrir no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Pessoas Comenta o que você achou O segundo episódio Impostor Factory Abraço Mão do Skate Valeu E falou Até amanhã Tchau